Senhoras e senhores, estamos no intervalo regimental e nesse momento faremos a entrega de uma moção de aplausos à Floricultura Bom Jesus. A homenagem foi solicitada pelo vereador, aqui apresentada pelo vereador Manuel Lozila e foi aprovada por unanimidade de todos os vereadores. A palavra está com o vereador Manuel Lozila. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a família Canachiro, cumprimento a todos, na pessoa da Sueli. E para mim é uma honra muito grande estar recebendo vocês aqui, que além de empresários da cidade são meus amigos de infância e nós estamos muito honrados aqui com a presença de vocês. Essa moção foi proposta por mim e teve aprovação unânime de todos os vereadores e vereadoras, tamanha a representatividade e a importância da empresa de vocês na cidade. Sintam-se aqui prestigiados por toda a população, porque na verdade estes vereadores e vereadoras são quem efetivamente representam toda a população de Bauru. E eu queria mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho que realizam, a seriedade com que vocês tratam o negócio de vocês, os seus clientes e nós sabemos também do potencial que vocês representam para toda a nossa região. Então hoje vocês são uma referência regional e aqui em Bauru que as pessoas da região vêm fazer o seu negócio, levar para o seu comércio as suas flores, enfim, tudo aquilo que vocês comercializam aqui na nossa região. E eu vou fazer uma leitura do texto que nós aprovamos e que aqui foi unânime na votação por toda a casa. A Bom Jesus Floricultura surgiu em 1996, primeiramente como um viveiro de flores, idealizada pelas irmãs Sueli e Elisa Taba Canachiro, já falecida. Em 98, mudou o endereço para a Avenida Castelo Branco, na Vila Independência, tornando-se de fato uma floricultura já com quatro pessoas para administrar e atender ao público. Com crescimento já significativo no ano de 2000, chegaram a sete pessoas envolvidas nas diversas atividades da floricultura. Em 2012, abriram um box no CEAGESP, CEASA de Bauru, onde os senhores Sadal e Mário Canachiro, ambos já falecidos, eram responsáveis enquanto demais proprietários continuaram com o atendimento na loja da Avenida Castelo Branco. Em 2018, transferiram a loja para o CEAGESP, além do box. Além da oferta de produtos de qualidade, a floricultura sempre primou pelo bom atendimento. Por isso, a partir de 2019, o trabalho prosperou e o reconhecimento junto ao público fez com que crescessem. Atualmente, contam com 20 colaboradores de forma direta e mais cinco de forma indireta, que os auxiliam nos finais de semana, atendem jardinagem, decoração de forma específica e público em geral. Hoje, os proprietários são Marcos Tadal Taba Canachiro, no setor de acessórios para jardim, Alili Akemi Taba Canachiro, na decoração da loja virtual, Marcelo Seiji Taba Canachiro, é o responsável pelas vendas e administração, e Sueli Saeko Taba Canachiro, como conselheira e mentora de todos os setores. No ano de 2021, a Bom Jesus Floricultura completa 25 anos de história e garante continuar com muitas novidades para o público. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à Bom Jesus Floricultura, pela comemoração do seu jubileu de prata e pela história de sucesso construída no município de Bauru. Sala Benedito Moreira Pinto, em 27 de setembro de 2021, assinado por esse vereador Manuel Afonso Lozila. Parabéns. Passamos agora a palavra ao homenageado. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, eu, em nome da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, a gente quer agradecer o vereador Manuel Afonso Lozila pela proposta da homenagem, a todos os vereadores pela aprovação e, mais uma vez, ficar muito emocionado e muito feliz por esse reconhecimento e agradecemos mais uma vez por isso. Muito bom, nós agradecemos a presença dos homenageados, pedimos que eles possam permanecer no local, que os vereadores passarão cumprimentando a todos vocês, tá ok? E assim nós damos por encerrada a entrega desta moção de aplauso. Obrigado. 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 Obrigado.